Bom, e o detalhe é que não é só o sudoeste goiano que tem o privilégio dessa estiagem desse veraneco. Na região de Palotina, no Paraná, também o caso está grave, e lá até mais grave ainda. O mês de dezembro está sendo marcado por extremidades da temperatura. Se por um lado, lá no sudoeste do Paraná, dia 8 de dezembro, nós tivemos temperatura de 1,7 grau, no oeste do Paraná, a situação está muito complicada. Aqui é uma região que nem é uma região que tem muita aranha, vocês podem ver, é terra vermelha, aparentemente choveu ontem, mas olha só, já se foi. Vamos colher soja antes do Natal aqui, eu não sei de quem que é o produtor, mas olha a situação do soja, olha o chumbinho que deu, tudo com a cor verde. O soja não fechou o ciclo, moreu antes do tempo, simplesmente cozinhou, mas é impressionante o calor. Trouxe junto os aparelhos lá do sul, e vamos ver a temperatura, como é que está aqui. Na sombra, 41 graus de calor. Rapaz do céu, isso aqui é muito quente, as folhas verdes, as folhas secaram, olha. Secou as folhas, ainda tem uma aqui, outra folha verde, a planta de soja, olha, morreu. Simplesmente torrou. E os grãos, quase tudo eles verde. É muito triste, a agricultura é uma indústria a céu aberto, e nós estamos sujeitos a cada coisa. Basta nós ter fé e fazer outra safra, porque essa se foi, pessoal. Então, vamos lá.